Meu Senhor, antes de eu botar as fotos aqui, que humilhação, olha, é a prova de que Deus existe mesmo, eu tava muito da merda em todos os sentidos, Deus, como eu era cafona, como eu tava perdida, fui fuçar aqui no meu arquivo da vida, Jesus Ó, é porque eu quero muito provar um ponto aqui pra vocês, viu, tanto o ponto do ei, como deixar a gente com a barriga estufada, quadrada, sem cintura, quanto que Deus é bom, viu, que se ele não tivesse me encontrado, Jesus amado Mas vamos lá, vamos passar por essa humilhação Ó, coloquei aqui duas fotos de paparazzi, o que que significa isso? Sabe aqueles fotógrafos que você vai à praia e eles ficam tirando foto sua? Essa foto aqui é de quando eu ainda tomava o ei, então você vê que a minha cintura, ela é mais, é, minha barriga tá estufada, ela é mais quadrada Essa outra foto aqui é de quando eu não tomava o ei, olha a diferença da cintura Que humilhação, minha gente, abri essas fotos aqui pra vocês, Deus me livre Essa foto aqui é de uma época que eu fui rainha de carnaval de várias, é, de vários lugares ao mesmo tempo, mas vamos esquecer isso, porque Deus curou esse momento da minha vida, em nome de Jesus amém Mas vamos lá, é, olha como a minha barriga tá estufada, como a minha cintura tá quadrada E essa foto aqui é praticamente 10 anos depois, ou seja, como que 10 anos depois eu tô melhor do que 10 anos antes? Quando a gente tá mais nova a gente deve ficar melhor, não é? Mas o leite deixa a barriga da gente quadrada, estufada Essa época é quando eu fazia alimentação crudívoro, ou seja, vegana, né, a grosso modo, se assim posso dizer Mas pra explicar melhor o que é crudívoro, você só come frutas, verduras e legumes crus É como se fosse um vegano, porque não come nada de animal, só que você também não cozinha comida Foi a época que eu fiquei mais definida, mais magrinha Eu não tinha a perna gigante, musculosa e tudo mais, porque eu era mais magrinha Mas foi a época que eu mais curti, tanto o meu corpo, quanto a parte espiritual Fiquei 3 anos assim, dessa forma Tive umas fotos piores aqui, gente, mas eu acho que eu não preciso passar por tanta humilhação, já tá bom assim Acho que vocês já entenderam que a alimentação, ela muda completamente o corpo É isso que eu queria provar pra vocês, que a alimentação, ela pode deixar o seu corpo mais feminino, mais masculino, mais quadrado, mais acinturado Maior, menor, mais estufado, menos estufado Só mudando a alimentação, você muda completamente o seu corpo Óbvio que é tudo atrelado ao exercício físico, nesse caso também, tá minha gente Mas é isso, eu achei cada foto horrorosa aqui, meu Deus do céu Eu ia assim pra praia, deixava os paparazzi tirar foto Só vergonha, mas não tô falando de horrorosa fisicamente não Tô falando de sem noção, as coisas que eu fazia na vida É... sem Deus na vida, tá? Senhor Uau